E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay, Vida em Condomínio. Mas antes, não esquece de deixar o like logo agora no começo, comenta pra você se tá achando a série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Segue lá no Insta, arroba, playlook, pra ficar por dentro de tudo. Me segue na roxinha, tô ao vivo aí a partir das 7 horas da noite, tá galera? Clica aqui, vai lá, assiste, eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante aí as histórias que a gente monta por lá também, beleza? E também entra no nosso servidor do Discord, o link também tá aqui na descrição, tá? Então, gente, é o seguinte, eu... Eu... Coloquei um mod aqui, o mod que eu tinha pedido lá algum tempo atrás, pra que o mordomo usasse roupa comum. É, o link tá lá no meu Discord, caso vocês queiram ter o mod, vai lá no Discord que o link tá lá, tá? Meu Deus, é uma vassoura no chão? Ah, é uma vassoura no chão, achei que era uma vassoura flutuando. É, infelizmente a gente vai ter que mandar o Youssef ir embora pra contratar um novo pra que ele possa vir com roupa normal, entendeu? E tô usando também o mod de colegas de quarto da Little Sans, porque eu acho que nesse apartamentão, grandão, bonitão, é muito mais viável família morar aqui, casal ou até mesmo com filho, do que apenas uma pessoa num apartamento tão gigante. Assim, temos a Lud, que mora aqui, nesse apartamentão gigante, sozinha. A Lud não, é a Lud, a Lud sim. Ô meu pai, que mora aqui nesse apartamento grandão sozinha? Temos, mas era uma exceção, porque, né, enfim, é sobre isso. Já ela já vai tá morando com alguém aqui, talvez hoje, não sei, mas enfim, logo mais. Então, nesse apartamento aqui, nesse aqui de cima, tá? E nesse aqui, eu tô colocando famílias. A pessoa que mora aqui, eu só preciso expulsar ela, que é o colega de quarto antigo, porque aqui eu quero colocar uma família. Eu só preciso montar, aliás, ou é aqui que eu quero colocar família. Enfim, não sei, é um dos dois aqui que eu quero montar uma família com filho pra ter mais crianças aqui no condomínio também, tá? Até porque as gêmeas vão crescer, a, 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 ai, meu pai, olha aqui, eu esqueci o nome da menina, meu pai, a Kátia. Pode ter amiguinhos aqui no condomínio também, vai ser interessante, vai ser legal, entendeu? Então veremos muitas pessoas novas andando por aqui, tá? Pode me confundir ainda mais a cabeça? Pode, mas faz parte, né? Deixa eu contratar aqui o mordomo novamente, porque aí a gente... Né, já separa lá a casa dele e tal, ele vem com roupa normal, aí dá mais cara ainda de movimento por aqui pelo prédio, vai ficar bem bacana. Não vou mentir que eu estou adorando essa maneira de jogar com famílias aqui ao redor, perto da gente mesmo, e a gente não precisando controlá-la, sabe? Eu tô achando bem legal. Vamos lá, serviço de mordomo, aí só vem, já vai vim com a roupa, sem a roupa, será? Não sei, vamos esperar pra ver como é que vai ser. Estamos contratando, logo mais ele chega. Criança, você tem que ir pra escola, mas você tá fedendo, cara. Nossa, mas você precisa ir no banheiro. Nossa senhora, você tá toda cagada, menina. Ô dó. Tá bom, vai assim mesmo, fazer o quê? Olha aqui, dona Mirella vai trabalhar, vai trabalhar, Mirella. Vou botar pra você aí, você pode trabalhar de casa também, caso você queira, mas você vai ir trabalhar. Ai, que fofinha, meu Deus. Olha aqui, ó, um povo aqui, ó, tá vendo? Esse homem aqui saindo, ele mora aqui em cima, os dois aqui também, eles moram por aqui, tá vendo? Tem bastante gente agora. Curto, porque dá muito mais movimento do que apenas uma pessoa morando naquela casona gigante, né? Eu acho que faz mais sentido, fica mais legal assim. Seu Luizinho tá aqui, dando banho. E quem é você, Anitta? Não, Anitta. Precisa fazer comida pras crianças aqui também, viu? Porque a Mirella vai trabalhar já já. Então eu vou colocar pra você, servir o café da manhã aqui pras suas crias. Não é não, Mirella? Mirella que tá apertadíssima, coitada. Eita, Mirella! Que? Que isso? Que isso? É sua roupa de trabalho? É sua roupa de trabalho? Eu te coloquei pra trabalhar do que, Mirella? Crítica de tabloide... Oxi! Eu vou tentar promover ela o mais rápido possível. Porque se você sair pra trabalhar assim, a gente... Essa é uma coisa meio diferente. Aqui, ó. A Joana... A Joana tá, né? Uma coisa mais terninho e tal. Empresário. Você tá indo pro salão desse jeito por quê? Meu Deus, meu Deus. Só vai. Olha aqui quem voltou. Voltou o Youssef com roupinha normal. Amei! Amei, amei, amei. Eu fiquei feliz que veio o Youssef de novo, né? Porque a gente já tem... Já dá aquela... Aquele... É... Como que se diz? Você já fica apegado à pessoa, né? Por mais que você não tenha um contato tão forte. Você sempre tá vendo ele passar pra lá, pra cá, né? Ai, que bom que é você, Youssef. Maravilha. A menina aqui, ó. Acorda morrendo de fome. Precisa tomar banho também. Vou te colocar pra cá. Já vim aqui. Porque você... Você vai comer. Vem comer. Tá todo mundo com frio? Bota roupa de frio. Menina. Passa frio não. Doida. Troca de roupa. Roupinha de frio. Opa. Roupinha de frio. Eu poderia colocar o termostato aqui, né? Porque aí, pelo menos dentro de casa, elas estariam sentindo a vontade. Não precisaria se trocar, né? Acho que eu vou fazer isso. E eu não preciso necessariamente colocar em cada apartamento o termostato. Acho que eu vou fazer isso. Só que a conta vai vir bem mais cara. Mas tem problema não. Ludi, Ludi. Tá fazendo eles vão de casa, véi. É, e não pedi. Não falei. Ela simplesmente foi fazer. É eles vão de casa que você tá fazendo? É. Ai, meu Deus. Pera. Hoje, dia. Sexta-feira é quatro dias. Não, tá. Eu preciso fazer... Entregar um trabalho. Eu não posso esquecer de entregar esse trabalho, cara. Pera aí. Ah, tá. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Da próxima aulas daqui cinco dias. Beleza. Como hoje é sexta-feira, eu não preciso entregar de fato o trabalho agora. No final de semana, ou até mesmo quando ela voltar da aula, eu foco total pra fazer o trabalho. E pra estudar pra prova final também. Aqui, criança. Pega uma porção. A outra pegou a comida que tava aqui fora. Come essa que seu pai acabou de fazer. Calma que tem mais uma pessoa aqui que tem que fazer lição de casa, não é mesmo? Criando confiança financeira. Bora, bora fazer. Vamos. Já, já. Eu vou comprar também o termostato. Porque tá todo mundo com frio. Pelo menos a gente esquenta a casa no inverno. Né? Faz sentido. Dentro de casa tá um clima mais ok. Fora frio. Né? Porque pelo menos o pessoal não fica tão encapado assim. Dentro de casa. Ó, coloquei aqui. Vem, Pedrinho. Termostato. Mais quente. Pronto. Agora o pessoal não vai ficar reclamando de frio dentro de casa. Se sair, vai ficar com frio, obviamente. Mas pelo menos dentro de casa não vão sofrer com isso, né não? Ô, seu Pedrinho. Bora dar um banho nessa criança que ela tá podre. Pelo amor de Deus. Vamos, 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 homem. Vamos. Bora. O outro aqui precisa trabalhar. Vai trabalhar. Vai ir trabalhar. Vai trabalhar de casa, não. Bela. Terminando sua lição de casa. Ludi. Olha a Ludi. Tá pegando um peso, dona Ludi. Olha. E sim. Ela já terminou a lição de casa de hoje. Perfeito. Maravilha. Pode fazer o que você tiver afim. Tá tranquila. Tem tempo. Enfim. Como eu falei pra vocês logo no comecinho. Que ela tá morando sozinha aqui. Não sei se eu quero que ela mora em tanto tempo assim. Eu tô pensando muito em chamar o nosso queridíssimo aqui, o Ash. Pra morar com a gente. Tipo, ah, vem cá. Sabe aqueles... Adorme aqui hoje. Ah, dorme hoje também. Vai ficando, vai ficando, vai ficando. Enquanto você vê já ficou. Essa é a ideia. Como a gente tem muito esquema de tranca a porta. Vai abrir porta. Fecha a porta. Eu não consigo ficar convidando ele pra dormir aqui. Porque ele não vai conseguir dormir de fato aqui. Senão eu teria que abrir a porta. E a partir do momento que eu abra a porta aqui de casa. Todo mundo pode entrar. Não somente ele, né. Porque pra mim configurar. Pra que determinado sim possa entrar. Ou sair de determinada porta. Ele tem que estar na nossa família. Então eu já vou adicionar ele aqui. Tipo, convidar ele pra morar aqui com a gente. Mas fingindo que é dessa maneira ainda do... Dorme aqui, dorme aqui. Fica aqui hoje. Não, fica hoje também. Traz a escova de dente. Começa a trazer roupa. Nesse esqueminha, sabe? Botar a loja aqui pra tomar o seu banho. E eu percebi que quando eu entro e saio do crit assim. Nesse lote aqui que tem muita coisa. Ele dá uma leve garrada. Não vou mentir que dá aquela insegurancinha do jogo. Simplesmente pegar e fechar na minha cara. Não vou mentir não. Passa por essa sensação. Ai meu Deus, pera aqui. O que que eu li aqui? A prova final é daqui a uma hora. Meu Deus. A prova final. Dona Bela. Não sabia. Vixe, ficou desconfortável até. Calma, calma. Respira. Come aqui alguma coisa. Pra você ir bem alimentada. Olha aqui, a Kátia tá nível 10. Nota 10 aqui na escola. Gente, ficou todo esse tempo aí pra ir. Já vai. Já vai, já vai, já vai. Prova final. Vai nervosa mesmo. Boa sorte, tá? Ludes também tá indo pra aula. Vai lá. Olha o pessoal aqui novo. Opa, gente, tudo bem? Kátia. Vai tomar um banho. Você tá podre, coitada. Vai lá, dá boa sorte pra tua mãe, pra tua tia. Ô, pra tua tia, pra tua irmã. Ai, meu pai. Ai, gente, é muita gente. Né? Me permita confundir tudo. Ó o homem aqui. Não para de cuidar das filhas. Ele que tá ficando podre. Usa aqui. Toma um banho também. Toma uma ducha rápida. Enquanto o Yussef fica aqui de olho delas. Né? Ó aqui. Mano, todo mundo aqui, ó. Trabalhando. Ai, não vou mentir. Que dá uma aliviada, sim. Não precisar controlar todo mundo de uma vez. Tá? Eu vou colocar pra ela fazer anotações. E a Bela não tem como, né? Porque ela já tá na prova, né? Mas não vou mentir. Que eu me sinto um pouco aliviada. Sem ter encontrado lá poucas pessoas. Não vou mentir, não. Aqui, ó. Criança. Você... Eita, que isso? Comida estragada? Tá tomando banho e depois você come ali. Essa comida aqui no seu inventário. Eu vou jogar fora, tá? E assim que você terminar de comer, você faz a sua seleção de casa. Perfeito. Perfeito. Agora só cuidar que... Ai, já voltaram. Ludmina se dedicou apenas o suficiente. Isso não é muito bom, não. Bela se dedicou apenas o suficiente também, não. Mas tudo bem. Bom, Lud. Bora chamar o boy aqui? Já vamos fazer esse esquema. Convida pro lote atual. Vai, que você tá se sentindo muito sozinha naquele apartamento tão grande, né? Mira, ela chegou. Minha, ela chegou com a tua roupa diferenciada. Toma um banho que você tá podre. O salão hoje teve muita coisa pra ela fazer. Né? Ela tá precisando de diversão, tadinha. Vou botar ela pra... Aqui, olha. Ela tem uma área... Uma área... Um espaço zen. Olha. Pratica aqui uma yoga, né? Pra você dar aquela relax... Ué, calma. Toma... 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 Toma a ducha primeiro. Toma a ducha e depois você pratica lá. Aqui, ó. O homem já chegou. Mas essa menina tá fazendo lição de casa, mano. Ela não... Ela não para. Ela não para. Ai, meu Deus! Ai, que susto! Nossas finais ali com a gente do dinheiro. 10! E criando confiança financeira. 8,5. Média, 9,5. Tá bom. Gostei, gostei. Solteu? Só, né? Vamos, vamos rematricular de novo. E vou continuar no duas aqui. Ou já pego quatro de uma... Não. Quatro de uma vez. Quatro de uma vez. Não. A gente vai ficar muito sem vida. Vou continuar no duas. Que ela vai levando tranquilinho. Bora, bora. Continua aqui de casa. Tranquila. Gente, eu tenho certeza que eu botei a Mirella pra fazer aqui no tapetinho. Mas não sei porque ela tá sentada aqui. E o Luizinho aqui? Eu não sei, mas eu gostei desse casal good vibes aqui. Ó aqui, ó. Convidar pra passar no... Vamos convidar pra passar no... Dorme aqui. Dorme aqui, fica aqui. Ô, homem, você não entrou ainda. Você tá aí na porta. Meu pai amado. E olha, esse rapaz é o que mora aqui. Vamos dar um oi pra ele também. A gente vai fazendo aqui uma amizade. Passar a noite? Ótimo. Perfeito. A gente já vai adicionar ele aqui na nossa família. Porque ele vai passar a noite aqui sempre. E agora em diante, tá? Prontinho. Prontinho. Ash está na nossa família. Vou liberar a porta aqui pra ele. Né? Que é a única maneira, infelizmente, de liberar, né? Permitir acesso ao Ash. Né? É bom que a gente fuxica aqui. O que que ele é? Mistério em Stranger View. Mentira. Ah, que aspiração chata. Você trabalha? Ele é primeiro... Ele é primeiro sargento. Que chique. Isso é nível 1? Nível 5. Ele é militar. Olha. Ele já terminou a faculdade? Ah, porque antes ele estudava. Provavelmente deve ter acabado. Já está formado. Olha, gostei. 8 de escrita ele tem. 6 de lógica. Ó, interessante, hein? Entendi. Ludes, ludes. Agora seu interesse aqui. Agora tudo faz um pouco mais de sentido, né? Ah. Meu pai tem uma criança triste aqui. Do lado de fora. Jogadas, traças. Deixa eu... Colocar você pra brincar aqui. Brinca, empilha e depois você dorme também. Porque tá tarde, né, minha filha? E você, por uma cacete, tem acesso aqui, é? Eu te liberei aqui? Eu devo ter liberado ela. Mas não tem problema. Porque ela fica com as crianças juntas aqui, brinca, não sei. Tá tudo certo. Ela não vai poder entrar aqui. É. A casa da Dinda, né? Não tem problema. Ah, e uma coisa que a gente não viu aqui no Ash. É o relacionamento, não é mesmo? Ah. Ah, nada demais. Nada de... Gosto assim. Diferente da... Ah, Dallas é um menino que mora aqui. De resto, é nossa família mesmo. Gosto assim. Sem amizade com ninguém. Apenas com a gente, tá? Isso que eu gosto. É isso. Eu já sei. Como ele é militar, ele foi transferido pra cá. Entendeu? Ele terminou a faculdade. Conheceu a Lúdia logo de cara. E agora já estão aqui nesse romance. Por isso que eu não conheço quase ninguém. Tá perfeito. Ai, menino, Luiza. Não sei porquê, mas tô sentindo que vai vir babies lá pra cima, pros andares de cima. Tô sentindo que em qualquer momento pode vir uns babies lá em cima. Ai, dá até medo de botar pra fazer os zobazobas. Ai, ai. Eu acho que vem. Mas vou pôr. Porque eu sou desses. Vão dormir juntinhos? Não vão fazer uma bobinha ali? Vão sim. Vão sim que eu sei. Tá? Mas aqui, ó. Não é tentar ter bebê, não. Apenas uma boba tranquilo. Entendeu? Gente, com consciência é isso mesmo. Muito obrigado. Tá? Gosto assim. Isso aí. Isso aí. Tome. Tomei com a cana. Queria um baby. Queria. Não vou mentir que eu queria muito um baby da Luz. Mas... Vai já, daqui a pouco. Não agora, agora, agora. Vamos terminar a escola primeiro. Bom, se o Luzinho tá com fome, vou colocar ele pra comer. Cobre aqui, seu Luzinho. Aliás, eu vou pegar pra você. Vou botar pra você pegar a sobra aqui. Porque aí você pega o que você tiver afim. E dói... Ah! Vocês estão entrando aqui por trás. Olha, invadindo a casa por trás. Sai. Vou fazer um café. Que café é o quê? Você vai dormir. Tem um rádio ligado. Achei. Nossa, gente. Eu tô há dois anos tentando descobrir onde é que tá esse rádio. Eu já subi andar desse andar. Procurando, procurando, procurando. Achei. O rádio desliguei. Nossa senhora. Enfim. E falta aqui o Luzinho. O Luzinho tá comendo. E dorme. Ô, Luzinho. De resto, todo mundo já foi dormir. Olha que maravilha. Pessoal, tudo nanando, bonitinho. A vizinha tá aqui. Dorme. Cadê teu marido? Teu marido... Tá aqui na sala, ó. Ela ali. Ah, tá indo dormir também. Tá com sono, né, homem? Vai lá. Bons sonhos. Que maravilha. Que maravilha. Aqui também. O pessoal tá dormindo aqui? Não, eles não tão aqui. Aqui, ó. Tá acordado. Tá acordado. Um tá aqui ouvindo música. O outro também tá aqui pelo computador. Olha, muito mais vida, cara. Muito mais vida. Aqui o pessoal dormindo. Dormindo, dormindo também. Aqui. E o restante do que do pabácio tá tudo... Os colegas de quarto, os vizinhos, tá tudo aí. Na função. Cara, gosto muito. Bom, galera. O episódio já ficando por aqui. Espero muito que vocês estejam curtindo. Não esquece de deixar o like, comentar bastante. É isso. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.